Olá, graças e paz, uma boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez, esse é o nosso review, temos aqui hoje a presença do Pastor Júnior, que está brilhantando o nosso podcast, vamos falar um pouco sobre o que foi transmitido hoje aqui pela manhã na Igreja de Vila Medeiros, aproveito para te convidar a assistir, se você não assistiu o culto, não esteve aqui, acesse o nosso link. Nós falamos hoje sobre a ciência social, fundamentados logicamente no Evangelho, o Pastor Júnior trouxe para a gente uma palavra muito boa, muito edificante, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto aqui, queria passar a palavra ao Pastor, é um prazer tê-lo aqui, recebê-lo, grande figura, grande amigo, grande irmão, e temos muito a aprender aqui hoje contigo. Muito bem, Orides, obrigado, paz do Senhor, todos que estão nos acompanhando, a audiência aí, uma alegria poder estar com vocês, mais cedo compartilhando o Evangelho, e agora nesse programa aqui, vamos lá, vamos conversar, vamos entender, interagir, o que a gente pode de alguma forma contribuir com a audiência de vocês. Muito bem, prazer é todo nosso, Vila Medeiros tem trabalhado essa questão, e eu acho interessante a gente conversar. Hoje temos a oportunidade, por exemplo, de falar com o próprio mensageiro, geralmente a gente convida alguém que está assistindo, prestando atenção, mas hoje temos aqui o privilégio de ter o próprio pregador com a gente. Pastor Júnior, você abordou na sua mensagem de hoje, lá no Evangelho a respeito da cura do paralítico, e fiquei assim bastante impressionado com aquela pergunta que Jesus faz ao paralítico, a gente lê o texto, lê de novo, já preguei várias vezes sobre esse texto, mas hoje eu ouvi uma conotação diferente daquela pergunta que Jesus faz para ele, tu quer ser curado? Geralmente a gente ouve o pregador dizer exatamente, Jesus está perguntando o óbvio, e hoje eu entendi por que era óbvio a pergunta de Jesus. Você poderia falar com a gente isso? Parece óbvio, mas nem é tão óbvio assim, né? Tanto nesse caso, como no caso do cego também, na beira do caminho, em Jericó, até o pastor Efraim citou isso depois, a pergunta de Jesus parece uma pergunta retórica e óbvia, né? Então imagina, a pessoa está lá, na beira do tanque, há quantos anos, né? E o que ela quer da vida? Óbvio que ela quer ser curada, né? Mas um ponto importante que a gente quase não aborda é o resultado desse milagre, porque Jesus faz a pergunta para ele, mas assim, tá, a pergunta é, você quer ser curado de verdade? Porque se você for curado, você vai ter que sair daí, você vai ter que literalmente abandonar essa vida, você precisa ter uma vida diferente, você está disposto a ter uma nova vida? Basicamente, a pergunta de Cristo é nesse tom, né? Então assim, você quer de fato deixar de ser uma vítima do sistema, deixar de ser uma vítima para se tornar um protagonista da sua própria vida? Então, o milagre de Cristo, e até citei isso no sermão, ele vem com o intuito de dignificar as pessoas, trazer dignidade às pessoas, né? Isso acontece com a mulher do fluxo de sangue, isso acontece com os leprosos, né? Então, o milagre não é só uma manifestação messiânica, eu acho que esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Porque a gente entende que o milagre, olha para o milagre como somente ou meramente, o que já é muita coisa, uma manifestação messiânica. A manifestação do Messias, sim, de fato é uma manifestação messiânica. Só que por trás dessa manifestação messiânica, você tem o resgate do ser humano integral, né? Jesus olha para o ser humano integral, né? Então, essa importância que Cristo dá para o ser humano como um todo. E aí, não quero me alongar na fala, mas essa ideia do ser humano integral, que foi uma coisa que também é abordada no sermão, que a gente acaba meio que herdando essa teologia, né? Essa teologia da missão integral, pacto de Lausanne, em 1974, quando surge mesmo o pacto de Lausanne, né? Que foi uma reunião dos teólogos, inclusive teólogos do terceiro mundo, que levaram uma proposta de uma teologia que ela podia ser uma teologia inclusivista, né? Uma teologia inclusiva, uma teologia para o terceiro mundo, uma teologia para o pobre. Eu nem citei lá no sermão, mas a gente tem nesse arreboque dessa teologia da missão integral, no terceiro mundo, a gente tem expoentes da missão integral, como Ivone Guevara, por exemplo, que é uma teóloga que vai trazer um conceito de teologia feminista, que não era normal até então, mas no terceiro mundo isso é muito normal. Então, a teologia feminista, onde Deus é mãe, Deus não é mais pai, entende? Há uma desconstrução de princípios do evangelho. Essa teologia do cativeiro e libertação, que eu cito no sermão, que ela é fruto de uma reflexão do Leonardo Boff, do Gutierrez, que são dois teólogos, um brasileiro e um boliviano, que é uma teologia baseada em Karl Marx. Olha as conexões que são feitas, né? E muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Então, a gente herda essa ideia assistencialista, isso já está nos bastidores da igreja, da teologia, há muito tempo. E também arraigada na própria cultura brasileira, né? Por que as igrejas, a grande maioria das igrejas evangélicas, por exemplo, se dão bem nessa questão? Porque na própria cultura brasileira a gente tem essa característica. Quando a gente olha, por exemplo, para a fundação do nosso país, quando o Brasil for descoberto, a gente vai encontrar muito desse assistencialismo, das doações chegando pelos portugueses e aquela coisa toda. No entanto que o próprio campo político se vale muito também dessa característica, né? De um governo assistencialista, por exemplo, ter uma facilidade para ter um maior número de eleitores justamente por causa daquilo que ele vai oferecer. Eu lembro que você também citou lá sobre os países de primeiro mundo, por exemplo, onde você não tem o assistencialismo, mas você tem programas que melhoram a qualidade de vida das pessoas, dando oportunidade. Me lembro de uma outra coisa aqui, Júnior. Me parece que Jesus também, numa outra ocasião, quando ele multiplica os pães e os peixes. Você tem um momento ali no evangelho que Jesus olha para a multidão e fala assim, vocês estão andando atrás de mim por causa do pão que vocês comem. Acho que tem a ver também com isso, né? O assistencialismo, sim. Essa é a sua pergunta. Eu queria responder de duas formas, Júri. O primeiro ponto é um ponto que a gente percebe muito comum, não só no Brasil. No Brasil, na África de maneira geral, no Brasil um pouco menos quando você compara com esses continentes, esses países. Por exemplo, tem muitos países na África onde a pobreza é, de fato, explorada. Então, inclusive, as igrejas acabam sufruindo desse dividendo, do dividendo da fome e da pobreza. Então, chega a igreja lá, ela coloca uma placa e começa a fazer doações. Essas pessoas começam a fazer parte dessa igreja. E muitas vezes você não tem o aspecto do... 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 do discipulado mesmo, né? Essas pessoas são discipuladas. Elas têm uma necessidade ali física sanada e está tudo certo. É o paliativo, né? Eu tenho um livro que eu... Terminando de ler, um livro que eu achei muito bom, um livro chamado Por que as Nações Fracassam? É um livro sensacional e ele fala muito desse viés geopolítico, né? Quando se toca na questão política, né? Ele fala assim, olha, quais são os países... Por que os países de primeiro mundo são de primeiro mundo hoje? E ele faz toda uma construção que ultrapassa por vários... Ultrapassa vários argumentos, sabe? E uma das coisas que mais chamam a atenção, e assim, ele concentra muito argumento nisso, são as instituições governamentais. E aí você tem as instituições governamentais que elas são extremamente extrativistas. Ou seja, elas cobram altos impostos, elas cobram muito imposto do povo, o povo não consegue ter uma condição de evoluir financeira e... Sei lá, cabeça, não consegue evoluir, não consegue ter uma noção melhor da vida, não consegue intelectualmente uma evolução. Um progresso, né? E ela fica refém. Então ela paga altos impostos, só que o governo, o que ele faz? Ele te dá um dividendo disso, ele te dá um troco disso, que é um auxílio a qualquer coisa. E aí as pessoas ficam presas ao auxílio, elas acham que esse governo é um bom governo porque ele dá um auxílio, e aí você cria um ciclo totalmente vicioso, né? Vicioso, exatamente. Vicioso. Então, dentro dessa perspectiva, olhando assim mais macro, não só a questão da escritura em si, da igreja em si, mas olhando a sociedade de uma forma geral, você percebe que há uma força, e assim, é pré-determinado, o governo não faz isso sem querer, isso é feito propositadamente, há um estudo feito sobre isso, né? Isso se a gente puxar desde o Império Romano, é assim. Exatamente. Aí, pensando a questão bíblica, como você aponta, eu acredito que tem esse lado mesmo. Você tinha uma multidão ali, um número de pessoas que estavam ali, para ter a necessidade física sanada. Muito bem. É isso. E aí, a gente recorre ao texto, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, após um duro discurso de Jesus, que as pessoas começam a sair, e ele olha para os discípulos, né? E fala para eles, e aí, vocês vão para onde? E aí, como é que vai ser com vocês? E aí, Pedro fala, né? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Exatamente. Então, essa é a diferença. Quem está surfando a onda, a onda do benefício, da bênção, da benesse, e quem, de fato, tem um compromisso com Jesus, né? Muito bem. Penso que, para a gente, então, fica o desafio de, como Igreja de Cristo, nós não podemos nos abster da assistência social, porque, como disse o pastor aqui, nós não cremos na missão integral, da forma com que as pessoas acreditam, mas entendemos que o ser humano é integral, e ele precisa de uma palavra para o coração, mas ele precisa de algo para o estômago também. Exatamente isso. O desafio da Igreja, então, seria não só alimentar o estômago, mas, como o irmão disse ali no sermão, criar oportunidades para resgatar também a dignidade, ou seja, o Evangelho teria um alcance além de sanar as necessidades físicas apenas. Perfeitamente. É bem isso. Uma análise muito fria, muito simples, o Ministério de Cristo, a gente vai ter três pilares. Você vai ter o ensino, o ensino, você vai ter a pregação, e você vai ter a cura. A cura, a fome, você vai ter a cura, então, você tem o físico, você tem o intelectual, que é o ensino, o discipulado, e você tem a pregação para a vida eterna. São três dimensões. Precisa caminhar. E a igreja não pode abrir mão dessas três dimensões, ela precisa entender essas três dimensões, ela está inserida a partir dessas três dimensões, a partir do Ministério de Cristo, e eu acho que é importante, Eurídios, é importantíssimo entender essa diferença entre o assistencialismo e a assistência. Fala mais um pouquinho para a gente sobre isso, esse assunto é interessantíssimo. O assistencialismo, então, vou resgatar a ideia daqui da Missão Integral, um pouco do que você já citou também. O assistencialismo é quando a igreja, quando as pessoas, elas se tornam reféns. Então, por exemplo, imagina só, vamos pegar um caso aqui bem aleatório. Imagina que uma pessoa está sendo assistida pela igreja com cestas básicas. E todos os meses, ela recebe essa cesta básica rigorosamente. Quando essa pessoa, quando essa família, esse pai de família, ele diz assim, bom, eu não vou mais procurar emprego, porque eu sei que na igreja da Vila Medeiros, o pessoal vai trazer a cesta básica, então, para mim, está bom. Percebe? Isso é um assistencialismo. Então, a pessoa se acomoda nessa situação, e a igreja se torna, eu vou colocar em aspas isso, refém dessa situação. Então, ela não vai conseguir ajudar outras pessoas, porque ela está presa com essa pessoa aqui. Com essa pessoa. E essa pessoa, por sua vez, está escorada, vamos dizer assim, na igreja, de forma que ela também se acomodou e não faz mais nada para se ajudar. Então, é essa diferença de saber, olha, nós vamos ajudar essa pessoa, e de repente, a pessoa perdeu o emprego. Vamos ajudar por um ano, por seis meses, e daqui a seis meses você corta o benefício. Ah, mas isso é pesado. Não, não é. É justo. Porque você tem outras pessoas para ajudar. Exatamente. Então, é esse cuidado que precisa ter, né? Tem uma frase que é bem conhecida, assim, melhor do que, é importante dar o peixe, mas também ensinar a pescar, né? Isso. Acho que isso exemplifica bem. Isso. Aí, outro ponto, eles vão te cortando, que eu acho importante você toca, aí é importante a gente enfatizar, por exemplo, agora chegou na casa da família, o pessoal está com fome. A gente veio orar aqui. Ora fervorosamente e vai embora. Não resolveu também. Não resolveu também. Então, esse é o outro ponto, né? Então, a gente precisa entender que, ok, a missão integral é justamente isso. Então, eu preciso ver que essa pessoa tem necessidades intelectuais, essa pessoa tem necessidades físicas e tem necessidades espirituais. Então, eu não posso jamais abrir mão desse princípio, né? Então, a igreja precisa estar atenta a isso, sim. Muito bem. Também nós temos diversos exemplos, por exemplo, a gente consegue ver vídeos hoje com o advento da internet de pessoas que são, digamos assim, aos olhos da sociedade incapazes. Às vezes, tem uma deficiência física, mas são pessoas extremamente produtivas, né? Pessoas cegas que trabalham, pessoas que não têm alguns membros do corpo que também desenvolvem o tipo de trabalho, que não ficam reféns do governo, não são parasitas, né? Então, eu penso que o evangelho, eu tenho certeza de que o evangelho é, de fato, um fator de transformação, porque se a transformação ocorrer na mente, digamos assim, as deficiências físicas, elas, de repente, podem até ser superadas, né? O problema é quando a pessoa, às vezes, não tem essa transformação da mente, não há uma mudança de mentalidade, o evangelho não chegou, a pessoa não passou a ver de um outro prisma, então, ela acaba vivendo nessa dependência sem se incomodar com isso, né? Isso. Eu iria para uma linha também, que eu diria que há um vitimismo. Vitimismo, exatamente. Que é mais ou menos o que acontece no diálogo de Jesus. Achei muito interessante essa parte também. Porque, assim, cara, Jesus fala assim, você quer ser curado? A resposta dele é se vitimizar. Mas eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me ajuda, quando eu tenho, alguém já foi. Então, quem está na condição de ser ajudado, precisa também entender que você não é uma vítima do sistema. Isso é importante. Porque, assim, cara, se eu não sou uma vítima, eu preciso protagonizar isso aqui. Eu preciso seguir adiante. Eu preciso ir para frente. 38 anos ali, não deu para desenvolver nenhuma estratégia, chegar mais perto do tanque, um pouquinho mais, seria o próximo, estaria quase caindo da próxima vez na água, mas parece que ele está encostado em algum lugar esperando mesmo. Prefere se vitimizar. Não, mas ninguém me ajuda. Então, assim, é uma tendência mesmo se vitimizar. Pessoas se encontram nessa situação. Ah, porque o governo não me ajuda, porque eu não tenho direito, porque eu não consigo emprego. Então, esse cuidado é importante. Quando você fala de mentalidade, tem a ver com isso. E aí, cara, assim, de verdade, eu acho que a igreja, ela também tem a sua parcela de responsabilidade nisso. Exatamente. Ela precisa, de alguma forma, mostrar para essa pessoa que esse modelo de comportamento é um modelo ruim. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Esse modelo de comportamento é um modelo que vai te prejudicar ainda mais. Então, é importante que a igreja, na sua abordagem da assistência, também mostre isso. Essa questão da capacidade, você consegue. E aí, eu citei lá, e você está aqui também, assim, de repente, nós temos pessoas na igreja que são empresários, que podem oferecer uma vaga de emprego, oportunidade diferente. Então, isso faz parte de todo esse contexto. O assunto é amplo. É amplo. Eu acho que é interessante também que Jesus, depois que ele... A primeira coisa que Jesus dá para ele depois de curado é um trabalho. Diz assim, vai carregar a tua cama agora, faz tempo que você não faz isso. E ele é obrigado a carregar a cama. No sábado. No sábado, né? Está ok. Para falar com os nossos irmãos em casa, o Júnior ouviu hoje também, já há algum tempo, nós temos aqui na igreja de Vila Medeiros, algumas práticas na área da assistência social. Hoje, se você acessar o link e assistir, a irmã Kátia falou sobre as marmitas, o Diálogo Jonas falou sobre a distribuição de cestas básicas, o que tem sido muito importante. Mas existe uma outra ação da igreja também, que é a Secretaria do Empreendedorismo. A igreja abriu para a comunidade já recentemente alguns cursos profissionalizantes que já têm dado resultados. Já tivemos contratação, se não me engano, pelo curso de assistente de cabeleireiro. Agora, daqui a alguns dias, nós teremos aqui um chefe renomado no Brasil, o Irmão Isaías de Curitiba, que estará dando um curso de pizzaiolo. Então, ou seja, a igreja em Vila Medeiros está dando o peixe, mas também está ensinando a pescar. Eu acho que essa é... Fundamental. Não sei se eu posso chamar isso de missão integral, mas atender todas as áreas é importante a gente caminhar nessa direção. Nosso tempo aqui é breve, a gente já desde então agradece a presença de todos os irmãos que estão nos assistindo, dos dois jovens brilhantes que estão aqui atrás das câmeras, nos ajudando sempre. Quero agradecer a presença do Pastor Júnior também, que hoje foi especial, foi meu professor de teologia, é um prazer ter estado com ele aqui. Isso aí. Mandar um abraço para a Cássia, para os meninos, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Muito obrigado pela palavra de hoje, foi muito edificante, desafiadora para a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Sou eu quem agradece. A gente agradece mesmo aí, sua amizade já tem um tempo. A gente agradece poder fazer parte do estudo. com alegria para a gente poder, de alguma forma, tentar poder colaborar. Tentar colaborar. Com certeza a colaboração foi grande. Assim nós encerramos, agradecendo aos irmãos. Acessem, compartilhem o link. Como dizem os famosos dos podcasts, deixa o seu like, assim que fala. Se você fizer isso, você ajuda a gente, tá ok? Para divulgar o nosso conteúdo, e o conteúdo é bom. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. e o conteúdo é bom.